Estamos aqui no município de Arroio do Tigre, ao fundo vocês estão vendo o rio Jacuí. Este lago aqui é o alague da barragem de Dona Francisca, que também foi privatizada na semana passada pelo governo Leite, o nota de três, o vendilhão do Rio Grande, o falso. Entregou as nossas barragens, as nossas águas, os nossos peixes, as beiras dos rios, as encostas de mata ao lado das barragens, que pode ter minério. Pode ter minério, essa empresa pode ainda receber minério de graça junto com a energia. Mas descobri mais uma coisa aqui em Dona Francisca. Tem agricultores aqui que foram reassentados quando foi construída a barragem de Dona Francisca, o governo, a CEA já devia ter dado a escritura para eles, até hoje não deu. Eles agora são propriedade de uma empresa privada, da Companhia Siderúrgica Nacional. O Leite, além de vender as barragens e vender as águas e vender as terras, vendeu índios e vendeu agricultores junto. agricultores, famílias, que foram desalojadas para construir essa barragem, receberam terra e até hoje essa terra não foi repassada para eles e agora ficarão na mão de uma empresa privada. Obrigado. 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 Obrigado.